Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus do Rio Grande do Sul. E neste vídeo eu quero falar se existe a relação da boa digestão com atividade física, se isso aí é verdadeiro ou é apenas um mito. Inicialmente, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, embaixo do vídeo que tem escrito inscrever-se, você clica ali, é totalmente gratuito, logo vai aparecer um sininho, se você clicar nele, você vai ativar para receber notificações que nós estamos com vídeos novos e inéditos. E se quiser dar um like, um joinha, é importante para o nosso canal do Planeta Intestino, já que nós não somos patrocinados por nenhum tipo de medicamento, nem por nenhum laboratório da indústria farmacêutica. Nós não vendemos cursos, nós não fazemos nenhum tipo de solicitações financeiras para manutenção desse nosso canal aqui. Não. Nosso objetivo é trazer informação especializada, com comprovação científica, atualizada, de forma gratuita para alcançar pessoas que não têm condições de chegar num especialista ou não tem na sua cidade. E até mesmo para pessoas que têm condições, têm planos de saúde e que nos acompanham aqui, como muitos médicos e colegas da área da saúde, é um prazer tê-los aqui. E pessoas que nos dão a honra de estar sempre nos acompanhando e compartilhando nossos vídeos. O maior auxílio que você faz, para mim, é você clicar aí onde diz compartilhar, compartilhar. No WhatsApp ou em grupos de Facebook, onde for. Porque o objetivo é levar informação gratuita para salvar vidas de pessoas, para melhorar a qualidade de vida de pessoas. E isso eu sozinho não consigo. Mas você compartilhando e se inscrevendo no canal, isso aí é algo viável e possível. Vamos lá. Primeira resposta. É a boa digestão. Tem relação com atividade física? Sim ou não? Eu já vou entregar uma resposta aqui de início, que você vai conseguir entender todo o decorrer desse vídeo. Eu digo assim para os meus pacientes, quando vêm consultar comigo com má digestão, com gases, com problema de funcionamento de intestino, come e fica estufado, come um pouquinho e parece que está cheio. Eu digo assim, o tratamento para a parte da digestão consiste em medicamentos específicos para o seu problema, que você vai entender o que eu quero dizer específico para qual problema. Número dois. Cuidados alimentares também específicos para o problema. E terceiro, atividade física, principalmente a caminhada, alguma atividade aeróbica. E eu digo assim, se você não fizer a caminhada, ou seja, você tem um tripé, são três coisas. Se você não fizer a sua atividade física, o seu tratamento com a parte de cuidado alimentar e de medicamento, vai ser insuficiente. É por isso que é tão difícil fazer tratamento para boa digestão, para melhorar a digestão, para melhorar o funcionamento de intestino. Porque as pessoas às vezes fazem uma coisa ou fazem outra e nunca fazem o tripé, não corrigem as três coisas que tem que fazer para ter um sucesso em relação a isso. É por isso que pessoas que ficam acamadas, que ficam internadas no leito do hospital, só deitadas, ou pessoas que infelizmente não podem caminhar, tem problemas de... Paraplegia, ou tetaplegia, ou algum problema que limita a sua deambulação. Essas pessoas, mais de 95% delas, tem problema de digestão, tem problema de retenção de gases, tem problema de que tudo que come ou faz mal, ou parece que não faz a digestão correta. Então você está entendendo? Se você não é adepto da atividade física, da caminhada, eu já lhe digo. Infelizmente você não vai melhorar a sua digestão apenas com cuidado alimentar e com medicamento, ok? Eu vou ser muito simplista agora, porque o meu objetivo é falar para um público leigo, ok? Olha só, tem pessoas que têm problema de má digestão alta. Ou seja, o esôfago é o canal, é o músculo, é um órgão que vai da boca, você entra na boca, ele desce aqui e comunica a boca, cavidade oral até o estômago. É uma cavidade muscular, né? Ele tem um movimento que a gente chama de peristaltismo esofágico, né? Antes dele entrar o alimento, passar pelo estômago, tem uma válvula que chama-se cárdia. Depois a comida cai no estômago, o estômago também tem um movimento, né? Que é o peristaltismo gastro, que é o movimento gastro. E para sair para o intestino delgado tem uma outra válvula que é chamada de piloro. Para o bom funcionamento do peristaltismo do esôfago, ou seja, a comida entrar no esôfago e ela descer de forma correta e ritmada, porque tem pessoas que não têm um movimento correto no esôfago. Em vez de ter um movimento rítmico, ele é um movimento anormal. Ou às vezes tem até movimentos ou ondas que são antiperistaltismo, retornam, refluem. Ou o seu estômago tem aquela que a gente chama-se de lentidão do esvaziamento gástrico, né? A pessoa come e parece que não acontece o seu esvaziamento adequado. Exemplo, pessoal, almoço às duas da tarde, exemplo, meio-dia e duas da tarde, três da tarde ou às 17 horas. Diz que ainda, doutor, eu estou eructando, arrotando ainda a comida. Ou seja, digestão insuficiente. Você tem que aumentar as suas caminhadas, as suas atividades físicas para melhorar o peristaltismo do esôfago e o peristaltismo gástrico. Ou seja, para o esôfago se movimentar de forma rítmica, coordenada, para lançar o alimento no estômago. E para o estômago poder ter um esvaziamento correto em direção ao intestino delgado ou do odeno, tem que ter movimento. Tanto que, sabe o que seria o correto? Sempre após alguma alimentação um pouco mais exaustiva, eu pergunto. Qual a alimentação principal que você faz ao longo do dia? É o almoço? É a janta? É o café da manhã? Na imensa maioria das pessoas, é o almoço. Você deveria fazer 15 minutinhos de uma caminhada lenta. Ninguém está dizendo que fazer caminhada para atividade física, né? Nós temos um vídeo que fala sobre o que é melhor. É caminhada ou é corrida? Assista esse vídeo. Mas aqui eu estou falando em relação a caminhadinhas lentas. 15 minutinhos ao redor de alguma quadra ou caminha 7 minutos para frente, retorna em 7 minutos. Isso aí acelera muito o esvaziamento do estômago, né? Então melhora a digestão, tanto do estômago como o peristaltismo esofágico, ok? Tem outras pessoas que têm a famosa discinesia biliar. O que é isso aí? Doutor, me fala no termo leigo. A famosa vesícula preguiçosa. Existe isso? Sim, existe. É a discinesia biliar. Ou seja, a vesícula biliar, ela recebe a bile que vem do fígado, ok? E tem uma... É como se fosse uma dispensa de bile. Depois que você comer, essa vesícula, ela se esvazia para poder fazer a digestão. Tanto que pessoas que não têm mais vesícula, a bile sai direto do fígado em direção ao dodeno, que é a porção que é logo após o estômago, certo? Para melhorar o esvaziamento da bile, para ser lançada essa bile de forma mais coordenada, na quantidade adequada ou talvez se esvaziar de forma mais rápida, para fazer uma digestão logo após o estômago, tem que ter uma caminhadinha. Tem que ter atividade física ao longo do dia. E a atividade física melhor que eu recomendo é a caminhada. Pessoas que têm esteatose hepática, gordura no fígado. Nós logo faremos um vídeo de uma publicação nova que saiu em relação à musculação, hipertrofia em relação a melhorar esteatose hepática. Nós faremos, mas eu quero dizer que além do tratamento medicamentoso, além dos cuidados alimentares, atividade aeróbica, caminhada é fundamental para quem tem gordura no fígado e vai melhorar a sua digestão se você fizer caminhada. Ah, mas o meu problema é de gases. Ou seja, nós temos o intestino delgado, que ele fica entre o estômago e o intestino grosso, o colo, né? Ele pode variar o tamanho dele entre 8 a 12 metros. E a principal retenção de gases não é no intestino grosso. Pode ter retenção de gases no colo, mas a principal retenção gasosa que acontece é nesse emaranhado de intestino que nós chamamos de intestino delgado. Quantas pessoas consultando comigo e dizem, doutor, eu não consigo eliminar gases, a minha barriga é sempre estufada, eu já fiz tudo que é tratamento, eu cuido alimentação, eu não tenho intolerância a glúten, a lactose, eu quem tem eu cuido. Está te faltando caminhada, está te faltando um exercício aeróbico ao longo do dia. Eu mais uma vez afirmo, você não vai melhorar da sua digestão se você não fizer caminhada. Tanto que pessoas que começam a fazer caminhadas e recebem esse meu conselho de indutor, quando eu caminho eu elimino muitos gases. Mais que óbvio, ok? Pessoas que têm problema no colo, intestino grosso agora, ou seja, mau esvaziamento do intestino, esvaziamento incompleto, tem o famoso intestino preso, que é a constipação intestinal. Além de um tratamento medicamentoso, além de cuidado alimentar, se não tiver uma caminhada, uma atividade aeróbica ao longo do dia para melhorar o peristaltismo colônico intestinal, para fazer as fezes andarem, o bolo fecal, desde o seco, que é o início do intestino grosso, até o reto, não vai ser satisfatório. E até mesmo para auxílio de expelir as fezes que chegam no reto, uma atividade física aeróbica, uma caminhada, auxilia a tonificar os esfínteres retonais. Resumo da obra, boa digestão tem relação total e direta com atividade física aeróbica, principalmente a caminhada. Repasse esse vídeo, se inscreva no canal, quem não é inscrito, compartilha, dá o nosso like aí e até um próximo vídeo. Obrigado pela grande audiência do nosso planeta intestino.